Olá pessoal, eu sou Joelma Cordeiro, proprietária da imobiliária Joelma Cordeiro Imóveis aqui em Paranaguá. Estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre as recentes mudanças da Caixa Econômica Federal. No mês de agosto, a Caixa Econômica Federal anunciou algumas reduções do teto de financiamento imobiliário, tanto para imóveis novos quanto para imóveis usados. Na categoria de imóveis novos, a Caixa Econômica reduziu de 90% para 80%. Já na categoria de imóveis usados, a Caixa reduziu de 70% para 60%. E mais recentemente, agora no mês de outubro, a Caixa Econômica fez uma nova redução em relação aos imóveis usados, que até então era de 60% e passou a ser agora de 50%. Em contrapartida, os bancos privados conseguiram enxergar uma oportunidade de alcançar uma fatia mais significativa nesse mercado, já que a Caixa Econômica detém hoje 70% dessa carteira em âmbito nacional. Alguns bancos, como o Banco Itaú, Banco Santander e até mesmo o próprio Banco do Brasil, já anunciaram reduções em suas taxas. Com todas as recentes mudanças da Caixa Federal, outra grande dúvida que surgiu foi em relação ao programa Minha Casa e Minha Vida. Surgiram vários boatos, inclusive, de que o programa não iria continuar. O governo federal afirma que o programa irá continuar e que para 2018, inclusive, haverão novos investimentos para que muitas famílias ainda sejam alcançadas através desse programa. Hoje, os bancos habilitados para fazer o financiamento pelo programa Minha Casa e Minha Vida são Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.